Jerônimo, qual a avaliação que você faz do governo? Olha bem, você sai do estilo Wagner, totalmente diferente que foi o estilo Rui Costa, e Jerônimo está também implantando o seu estilo. A gente só vai poder julgar Jerônimo daqui a dois anos. Não dá para julgar Jerônimo porque simplesmente você julga alguém comparando com quem saiu. Então, como o Rui foi oito anos, Wagner oito anos, e Jerônimo está no seu segundo ano, fechando o seu segundo ano, só dá para poder fazer uma avaliação real, não vou aqui falar, porque tem gente que fala só para agradar, para o governador que está nos escutando, não fala para agradar ninguém. Eu digo o seguinte, daqui a dois anos eu vou fazer uma avaliação se Jerônimo tem agradado ou não. Eu tenho conversado com alguns prefeitos, uns acham que não, outros acham que sim, mas só no final para a gente saber mesmo. O senhor tem relação com ele, com o governador Jerônimo? Quantas vezes o senhor foi ao Palácio conversar com o governador Jerônimo? Não, eu já fui, acredito, já fui no Palácio lá umas quatro vezes. E qual é a sua relação com ele? Não, muito boa, me dou muito bem com ele, é boa, boa, inclusive em 2018 ele foi coordenador da nossa campanha política, junto com o Rui, eu e Wagner, então nós fizemos uma boa amizade. Eu torço, inclusive, que dê certo o seu governo.